Oi pessoal, tudo bem? Eu vou fazer uma coloração aqui em casa hoje e eu resolvi mostrar para vocês como eu vou fazer, como eu vou aplicar e o que eu utilizo. Bom, eu utilizo essas luvas aqui de latex, elas são boas, não escorregam na mão, não tem cheiro, duram que é uma beleza. A tinta, no caso eu vou estar usando mais de réu. Eu fiz o teste de alergia, o teste de mecha no salão, eu fui no salão que tinha essa tinta, pedi para a moça aplicar, falando que eu tinha interesse, não senti alergia nenhuma, então nem vou abrir essa daqui, já sei que está ok. Eu tenho a Ox, que eu procuro sempre utilizar da mesma, no caso aqui, como essa tinta é a primeira vez que eu estou utilizando, eu não sei se ela vai abrir muito a cor que está no meu cabelo, eu estou utilizando o A20, que é a que abre pelo menos um tom. Vaselina, que eu vou passar no rosto, na orelha, sempre deixo espirrar. E a vaselina, além dela ser mais barata do que esses produtos que vendem por aí, eu também acho que ela é melhor, porque você pode aplicar no rosto todinho, se cair tinta não mancha. Vocês podem utilizar uma cumbuquinha dessas daqui de silicone, com uma espátula, para estar mexendo a tinta, né, e aplicar com pente ou com pincel. No caso, eu não vou utilizar nenhum desses, eu prefiro esse aplicador aqui, que ele vem até com um medidor. Eu acho ele bem mais prático, você coloca o Ox, depois coloca o produto, agita e tudo mais. Essa tinta aqui da Magihel, eu andei pesquisando, e eu sei que quando faz a mistura, tem que deixar ela descansar pelo menos uns 20 minutos, tá? Eu vou fazer isso. Esse vídeo aqui não tem intuito de incitar ninguém a fazer a coloração em casa. Se você nunca fez, quer mudar de cor, eu aconselho você ir num profissional para estar fazendo isso, que você vai ter todo o respaldo, é bem mais fácil de aplicar. O meu cabelo, como ele tá curto ainda, eu consigo, eu consigo aplicar tranquila. Eu vou aplicar de um jeito que eu já apliquei outras químicas antes, outras tinturas, e que deu certo no meu cabelo. Não significa que o que eu vou fazer aqui é o correto. É o correto pra mim, porque eu já apliquei assim, funcionou, então é do jeito que eu costumo aplicar. Por exemplo, eu, como eu tenho muitos fios brancos, mas eu tô mudando a cor, eu vou aplicar no comprimento todinho, e vou, não vou passar só na raiz e depois no comprimento, eu vou aplicar ele todinho e vou espalhando, tá? Alguns profissionais também costumam não usar shampoo no dia que tá aplicando a tinta, lava só com água e passa máscara. Eu já fiz isso e não deu certo no meu cabelo. Então, quando vocês forem assistir o vídeo, vocês vão verificar que eu vou utilizar shampoo. Só que a quantidade de shampoo que eu vou utilizar vai ser bem pouquinho, vai ser uma única vez e bem pouquinho. Eu não sei se eu vou conseguir gravar, por isso que eu tô falando isso antes. Eu vou aplicar um pouquinho de shampoo, porque quando eu não aplico, eu sinto uma... eu sinto falta, não sei explicar. Então, mesmo passando a tinta, eu vou aplicar o shampoo, tá? Eu indico que vocês utilizem uma roupa velha, uma camiseta velha, porque costuma espirrar, por mais cuidado que se tenha, espirre, espirra a tinta. E se vocês quiserem acompanhar e também ver como é que eu finalizo depois o meu cabelo, é só continuar assistindo o vídeo. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto